Urbano, cultural, autêntico, o Centro de Goiânia nos leva a olhar o passado, mas também nos mostra incríveis possibilidades. A Tapajós Engenharia apresenta Ludovic Apartments, localizada na Rua 24, com fácil acesso a serviços, áreas de lazer, centros culturais e outras conveniências urbanas. Aqui começam novas histórias, novos futuros, novas escolhas. Um projeto inspirado no arte-deco e modernista que revivencia a herança da arquitetura goiana. E a inspiração continua nos apartamentos com plantas versáteis e modernas. A diversão também tem lugar garantido em espaços que combinam interação e tranquilidade em cada canto. Ludovic Apartments. A felicidade está no centro.